Chega Celi, chega nega, chega Celi, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, um antes e um depois dessa cachorra aqui, tem praticamente quase dois anos, que eu peguei em uma obra, em uma construção, e eram seis cachorras, eu doei tudinho, e hoje eu estou aqui na casa da dona, não é que ela me conheceu não, mas é amorosa, eu vou mostrar para vocês um antes e um depois, quando ela era bem novinha, tem um vídeo dela aqui, para eu mostrar para vocês aqui, coisa linda, Celi, menina de papai, coisa mais linda do mundo, é muito gratificante pessoal, a gente dá uma cachorra a alguém, e alguém cuidar dela, e ela está desse jeito aqui, muito bom mesmo. Vem, vem Celi, chega, mas está sem vergonha. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Obrigado.